O inimigo no chão! O inimigo no chão! Dá sobre-ataque! Vem carregando agora! O inimigo no chão foi abatido! 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 Abatiu! O inimigo no chão foi abatido! O inimigo no chão foi abatido! E aí Fim, não se prepara! Fim, não se prepara! Segura! 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 Você vai me controlar. A parede lhe localizada, cerca de um parâmetro da minha posição. Opa, o nosso peito. Nós nos morramos. Não vai ouvir. Granada neles! Melda 1, desliz. Remita o céu da 1, desliz. Melda 1, desliz. Melda 1, desliz. Controlando a maioria dos setores do campo de batalha. A gente se estranhou. Ameaça localizada. Ordem cancelada. Inibigo avistado! Surve! Peguei-o! Peguei-o! Deixa comigo! Deslocalizada! Abati-o! Olha a granada! Ascreve-a! Ascreve-a! Decidência! Ascreve-a! Superb Todos! Ascreve-a! Deixerem, os valores do localizo. Ascreve-a! Ascreve-a! Cuidado! Sim, tudo doente! Tchau, tchau.